A gente tem que se preocupar também com o acesso. Se eu tenho muita instalação e essa instalação demanda manutenção, o que é melhor eu usar? Conversa com o seu cliente, porque o forro removível vai ser bem melhor para o futuro. Ou então ele vai ter um forro monolítico com alçapões, com tampas de acesso. Mas aí ele tem que te dizer certinho quantos são e em quais locais são. Já aconteceu muito comigo de em várias obras eu fazer um forro monolítico lindo e depois dele todo pronto eu ter que ficar abrindo e botar vários alçapões diferentes. Então é muito importante para você explicar para o seu cliente que às vezes o que ele acha que vai sair barato, no futuro vai sair caro. Porque ele vai ter que abrir, fechar e botar várias tampas e no final pode até ficar feio, às vezes não fica tão bonito. Então dependendo do tipo de construção e dependendo de quanto de instalação você vai ter, o forro removível é a melhor opção. Então, vamos lá.